Olá, bem-vindos ao canal Cozinha Típica e a receita de hoje é costalhinha de porco ao forno. Vamos aos ingredientes? Pimenta no reino, açafrão da terra, páprica doce, cebola, alecrim, azeite de oliva, vinagre, sal ao gosto, aqui entre 4 a 5 dentes de alho, esse aqui está bem bonito, né? Esse de alho roxo. É que eu tenho aproximadamente 1,6 kg de costalhinha de porco. Mas antes de começarmos, eu peço para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Então, muito obrigado por isso. A princípio ela já está bem limpa, mas eu dou uma olhadinha aqui se tem algum excesso de gordura, né? Posso tirar aqui, ó. Gordura sempre é boa, mas quando tem muita assim a gente pode tirar, tá? Eu posso deixar essa aqui, aqui deixa eu dar uma olhadinha nela, aqui, ó. Um pouco de gordura a mais aqui, né? Então a gente vai tirar isso aqui. Agora eu peguei uma faquinha com a ponta mais fina, porque eu quero tirar essa membrana aqui do osso também, né? Então eu posso cortar aqui, ó. Então é isso. Agora esse aqui eu descarto, né? E vamos temperar ela. Deixa eu colocar aqui a costela com osso para baixo aqui numa travessa de vidro. Deixa eu limpar aqui um pouquinho essa bancada. Aí, ó. Agora vamos virar a costelinha com a parte do osso, né? Vamos colocar o vinagre. Pode encharcar bem o vinagre, tá? Vinagre. Pimenta do reino. Deixa eu abrir aqui para colocar o maiorzinho aqui. Pimenta do reino. Um pouquinho só, né? Uma colher de chá de açafrão. Ó, só uma meia colherzinha de chá de açafrão até, né? Esparra bem aqui. Páprica doce, hein? Aí. Agora o azeite de oliva. Só uma arregadinha por cima, né? E esparra bem com a mão. Vou pegar bem o tempero. Aqui na lateralzinha também, né? Ó. Beleza. Agora repete esse processo aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, né? Então aqui, ó. Vinagre. Agora eu posso colocar um pouquinho de óleo. Azeite, né? Azeite de wiki. Eu não coloquei o sal pelo lado lá, né? Então, ó. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Uma colherzinha de açafrão da terra. Espalha bem. Meia colher de chá. Páprica doce. Sal. Boa pitada de sal. Espalha bem com a mão. Espalha bem aqui, ó. Para pegar bem o tempero aqui. Porque a carne aqui é mais grossa, né? Então pode até colocar depois a cola aqui por dentro também. Deixar entrar bastante o... Aqui, ó. Tá? Vira de novo. Vou deixar bem temperadinho. Vou colocar um pouquinho de sal aqui na parte de baixo. Que eu não coloquei, né? Ó. Um pouquinho de sal aqui na parte de baixo. E aí, ó. Agora sim, podemos colocar a cebola. Aí, ó. Separa bem a cebola. Cebola. O alho. Coloca também o alho assim por cima. Espalha bem. Com a cebola bem temperadinha. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar um plástico firme. E agora com a costelinha bem temperada. Eu vou deixar descansando aqui com o plástico firme aqui por mais ou menos duas horas, tá? Para pegar bem o tempero. Se você quiser fazer de um dia para o outro também. Bem legal porque daí ela vai absorver bem o tempero e vai ficar bem saborosa, tá? Então eu vou deixar descansando por mais ou menos entre duas a três horas. E já volto com vocês para a gente colocar na forma. E aí pessoal, a costelinha descansou bem. Nesse caso eu deixei de um dia para o outro, né? Quando é costelinha e quando é frango eu gosto de deixar bastante tempo assim. Eu vou tirar aqui do plástico firme. Eu posso dar uma mexidinha nela aqui para pegar mais o tempero. Eu vou colocar um papel alumínio por cima dela. E vou levar ao forno a 200 graus entre duas a três horas, tá? Daí a gente tem que ficar acompanhando. E aí E aí, se passaram duas horas, vou dar uma olhadinha agora como é que está funcionando. Olha só como é que ficou ali, para tirar o papel alumínio de cima né, cuidado com o vapor bem quente né, puxar um pouquinho para fora aqui, olha só, deixa eu tirar o papel alumínio, e olha só como é que está ficando, puxar um pouquinho para fora aí, olha, já está bem molinha né, olha, está entrando o garfo com água. Com facilidade, agora vou deixar mais meia hora aqui, tá, a 250 graus agora meia horinha, para dar aquela gratinada porquinha. E olha só, costalinha de porco no capricho, vamos ver como é que ficou agora. Então, ela ficou duas horas e meia ali, a 230 graus mais ou menos do forno, que ficou 230, 250, tá. Agora vou cortar um pedacinho para a gente ver como é que ficou. Vou provar aquele pedacinho né. Meu muito obrigado para quem está chegando até aqui, essa é postalinha de porco, viram que o tempero ficou bem joia, ficou bem bom mesmo. Vale a pena fazer na sua casa, que é um prato que todos irão gostar bastante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho